Olá os amigos que acessam o canal, aqui é o Wadi, vamos ver o que o C6 Bank oferece para você, para sua conta. A conta da minha amiga teve tudo isso, vamos lá. Opções para seu negócio, cartão de crédito, cheque especial e empréstimo parcelado. Olá, a conta C6 MEI tem ofertas de crédito para cada necessidade, conheça os benefícios do cartão de crédito e débito sem anuidade. Lembrando que agora você pode ter qualquer cor no cartão de crédito da conta de empresa, você vai escolher a cor do seu. O C6 Business, cartão de crédito e débito sem anuidade, concentre as despesas do seu negócio em um só lugar. Até 40 dias para pagar e aliviar o fluxo de caixa. Cartão virtual para compras online, ainda mais seguro. Disponível para compras nacionais e internacionais. Descontos exclusivos com C6 mais benefícios. Vantagens com Mastercard, supreenda. Cheque especial, crédito para uso temporário, limite adicional na conta. Ideal para improvisos e despesas e mesenciais. Pode ser usado para saques, pagamentos e transferências. Empréstimos, parcelado. Dinheiro na conta na hora. Para organizar as finanças, para melhoria. Contratar ou expandir o sem burocracia, fácil e rápido de contratar. Contratação diretamente pelo app. Vê ofertas disponíveis. Crédito sujeito à análise. Importante. Quanto mais você usa a conta C6 MEI, maiores as chances de receber ofertas de crédito. Até mais C6 Bancos. Eu sempre digo isso para as pessoas quando eu abro aqui. A da minha amiga, ela teve crédito também na hora. Ela ficou muito feliz. Ela abriu e comprou a máquina Infinity Pay e já pariu a máquina na conta. É isso aí gente, o vídeo é informativo. Eu tenho parceria com o PagSeguro. Quem quiser alguma máquina do PagSeguro. É só acessar os links que eu deixo no canal e executar sua conta para ser feliz. Moderninha Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Moderninha X também. Eu também dei e PagFone também. São 7 máquinas. Todas elas com seus divido link. Eu deixo o link aí do mercado. PagoPoint Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED. Sistema operacional Android 4G. E deixo o link da máquina Mercado PagOPoint Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED. Sistema operacional Android 4G. Obrigado a todos que comprando máquinas no meu perfil. Obrigado a todos que se inscrevem no canal. Continue se inscrevendo no canal. Dando likezinho. Quando passar os comerciais, veja os comerciais que é a forma que você ajuda o canal. Um grande abraço. O vídeo é informativo. Quem quiser a conta do C6, basta baixar o aplicativo e abrir sua conta com o seu CNPJ. Caso você queira as duas, você pode abrir a física e a jurídica. Tchau, tchau. Um abraço. E pode ter os créditos nas duas, porque eu abri a da minha amiga. E a dela teve o cartão de crédito, o cheque especial, tudo nas duas contas. Um abraço a todos. Tchau.